E aí, pra você que tá com muita dificuldade pra escrever ou até escreve, mas acha que pode melhorar, esse canal é pra você. Então já vem com a gente porque hoje você vai ver, vai ouvir dicas maravilhosas pra você melhorar o seu texto e o seu texto ficar daquele jeito que você quer pra tirar nota excelente, seja no Enem ou mesmo no concurso. Então cola na gente aí. Olá, minha gente! E aí, como vocês já são? Que saudade dos meus alunos, gente! Que saudade! Olha, nós estamos aí já chegando na reta pra algumas provas muito importantes, alguns concursos e principalmente o Enem, gente! O Enem tá chegando aí pra vocês. Eu sei que você já tá com o coração apertadinho, né? Tá faltando, assim, menos de um mês, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E esse vídeo é pra te ajudar. Então já mete o like lá. Se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal porque em novembro nós temos série pra ajudar você aí no Enem. Então o nosso próximo vídeo vai ser sobre como estruturar o primeiro parágrafo, dicas aí pra você que tá travado e não consegue fazer o primeiro parágrafo. Depois vídeos falando pra você aí como estruturar o seu desenvolvimento e, por fim, como fazer sua conclusão. Então aguarde, já coloca aí o sininho que você não pode perder essas dicas. E hoje o nosso vídeo é muito legal, gente! Preparado lá no coração pra vocês. Hoje a gente vai dar um geral aqui com dicas muito legais pra você estruturar o seu texto dissertativo e argumentativo. E aí você me pergunta, professora, mas eu tenho muito tempo que eu não estudo ou estudei, mas eu já até esqueci. E o que é mesmo um texto dissertativo e argumentativo? Então vamos lá, rapidinho. Texto dissertativo e argumentativo. É aquele texto que cai no Enem? Ah, é um texto que eu tenho e falo a minha opinião? Isso tudo você já ouviu, né, algum dia. Mas pra gente compreender perfeitamente como é que funciona aí esse texto dissertativo e argumentativo, a gente tem que entender que esse texto que é cobrado lá no Enem, que é cobrado na maior parte dos concursos Brasil afora, é um texto que mescla, que une, né, ali, dois tipos de textos distintos. Ele une duas funções distintas. A gente tem aí, de um lado, o texto dissertativo, que seria aquele texto expositivo, sabe? Lembra lá dos tipos textuais? Narrativo, injuntivo, descritivo, tararalá, blá, 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 blá. Então, a gente tem texto expositivo. No texto expositivo, que é o texto dissertativo, você vai fazer o quê? Você vai expor as suas ideias, então, você tem que ter informações, você vai expor ali as suas ideias, falar sobre o assunto de maneira sistemática, organizada, tendo uma lógica aí pro seu leitor compreender perfeitamente o que você tá falando, né, e no seu caso, o corretor. Mas, não para por aí, porque essa é a função aí, é o objetivo do texto dissertativo, texto expositivo. Só que o texto que você vai ter que escrever é um texto dissertativo argumentativo. Então, além de você ter que falar sobre o assunto, ter informação, daí o seu professor fica cobrando de você lá, assim, você tem que ler, você tem que ler. Por quê? Porque pra você falar de um assunto, você tem que saber, né, criatura? Alguma coisa sobre o assunto. Como é que você vai falar de um negócio se você nunca sabe nada sobre o assunto? Difícil, né? Mas eu sei que você já ouviu sobre o assunto que cai no Enem alguma hora na sua vida, em algum momento. Então, ó, comece a prestar atenção, mesmo que você não leia sobre o assunto, comece a ouvir o que as pessoas falam, qual é a opinião das pessoas a respeito de determinado assunto. Isso aí já pode contribuir pra você ter assunto na hora de construir o seu texto. Tá bom, já sabemos o que é dissertar, o que é um texto dissertativo. Falar, colocar informações, falar o que você sabe sobre o assunto. Mas e a parte argumentativa? Isso mesmo, inteligente. É a parte que você vai ter que se colocar, se posicionar e defender o seu ponto de vista a respeito daquele assunto. Porque, veja bem, quem for ler o seu texto, não vai analisar simplesmente que você tem conteúdo, você sabe falar sobre o assunto. Não é só isso. Ele vai analisar se você se posicionou e soube aí defender a sua opinião. Soube mostrar pras pessoas que a sua opinião realmente faz sentido, sabe? Nossa, que realmente, nossa, a sua opinião, ela é uma opinião forte. Faz sentido. Você precisa conseguir, então, defender a sua opinião. A união desses dois textos é o texto que você vai ter que escrever lá no Enem. Um texto dissertativo argumentativo. Que eu falo sobre o assunto, mas que eu também me posiciono e defendo a minha opinião. Se você não viu lá o último vídeo que fala sobre alguns dicas também da redação, de como estudar em cima da hora, você já assiste aí o nosso vídeo, porque ele também vai te ajudar muito. Ok. Já relembrei, então, o que é um texto dissertativo argumentativo. Mas e agora? Você viu lá no último vídeo que o texto dissertativo argumentativo, ele é estruturado em introdução, desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Então, vamos lá às nossas dicas. Eu sugiro que vocês escrevam aí uma introdução, já vai anotando aí, entre cinco e sete linhas. Por que entre cinco e sete linhas? Gente, isso não está anotado em nenhum lugar, tá? Anota essa dica aí, porque é baseado nas redações que a gente corrige, com as quais a gente tem contato e que tiram notão. Então, já vai se controlando aí. Eu sei que na hora de fazer a prova, você fica muito nervoso e você precisa ter técnicas para se controlar ali, para que o seu texto fique legal. Por que eu falo entre cinco e sete linhas? Porque quando você estrutura ali o seu texto entre cinco e sete linhas, a sua introdução, você tem tempo de falar ali um pouquinho sobre o assunto e, mais ou menos, nas últimas duas linhas, introduzir aquele assunto, aquele tema nas primeiras linhas e se posicionar levemente nas duas, uma ou duas linhas finais da sua introdução. É o espaço perfeito para você fazer isso, porque na introdução não é o lugar de você colocar tudo que você sabe também, que senão você fica sem assunto lá no desenvolvimento, entendeu? Aí você começa a escrever, já escreveu tudo que você sabe e acabou. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Escrevi cinco linhas, acabou. Não sei mais nada. E agora? O que eu vou falar? Então, vamos distribuir isso aí. Vamos falar levemente na introdução, posicionar lá no finalzinho da minha introdução. Cinco ou sete linhas perfeitas, seis linhas ali. Você já vai ter feito uma introdução aí legal e aí você vai passar para o seu desenvolvimento. E aí, como é que é o nosso desenvolvimento? O desenvolvimento é a parte onde o olho do examinador vai estar em cima, assim, sabe? Porque é a parte onde você pode ganhar mais pontos, mas também é a parte onde você pode perder muitos e muitos e muitos pontos. Os seus pontinhos, queridinhos, eu sei que você não quer perder, não é? Então, preste atenção aí. Quando eu vou escrever um texto, que o texto está muito bom, geralmente, e também lá nas redações do Enem, que os meninos escrevem, tiram nota mil, você percebe que geralmente tem um padrão. Geralmente, esses alunos escrevem dois parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Tem gente até, gente, isso é regra? Não. Você pode escrever três parágrafos, dá certo. Mas preste atenção. Quando você escreve dois parágrafos, você consegue desenvolver bem ali o seu assunto. Sabe por quê? Porque se você simplesmente colocar uma frase e não explicar, não justificar aquilo ali, o examinador vai ter que tirar ponto, porque você não conseguiu desenvolver aquela sua assertiva, aquela sua afirmação. Então, você precisa ter espaço. E em duas, três linhas, você não consegue fazer isso. Entendeu? Você vai ficar com o texto muito ali, entrecortado. Isso não vai ser legal para o seu texto, ok? Então, um parágrafo... E eu sugiro que o seu segundo parágrafo tenha aí entre seis e oito linhas. É ideal aí para você já construir um primeiro ponto do assunto, para você construir aí as primeiras visões, o que algumas pessoas já pensam. E no segundo parágrafo do seu desenvolvimento, eu sugiro que você escreva entre sete e nove linhas. Mas, professora, por quê que o segundo parágrafo do desenvolvimento, ou seja, o terceiro do meu texto, que você colocou aí que é maior. Por que que você pensa assim? Porque isso é uma opinião, né, gente? Eu penso assim, meninos, porque, olha só, quando a gente vai escrever um texto que tem argumentação, se você for falar de dois pontos distintos, a sua opinião vai ficar mais forte no final do parágrafo. E se você está falando de dois pontos distintos, você vai colocar aquele que tem a sua opinião, aquele que você defende, no segundo parágrafo do desenvolvimento. porque é essa ideia e a última ideia defendida que vai ficar marcada na mente do seu examinador. Entendeu? Percebe a questão psicológica aí, de deixar ali aquele marcado ali no final, a sua opinião forte, aquilo que você está defendendo? E aí, para a gente defender legal a nossa opinião, a gente precisa de um espacinho maior. E outro detalhe, além de a gente precisar de um espaço maior para defender a nossa opinião, a gente tem outro problema. Às vezes você escreve ali um parágrafo muito grande no segundo, e você tinha umas coisas importantes para dizer lá no seu terceiro parágrafo, mas o que acontece? Eu não tenho mais espaço. Se eu escrever, não vai sobrar espaço ali para o meu desenvolvimento. Isso é ruim para o seu texto. Isso é ruim. Então vamos dividir aí, porque você dividindo essas linhas aí, você já tendo uma noção. Precisa acabar meu segundo parágrafo. Precisa acabar meu terceiro. Vai sobrar o espaço legal para você fazer aí um desenvolvimento e uma conclusão top para o seu texto tirar um notão. Entendeu? Então, organize o espaço do seu texto. Fica feio também para um professor, ele ver um parágrafo com 10 linhas, outro com 2 linhas, outro com 3. Isso não é legal. Vamos fazer um texto bonitinho organizado. Tá? Isso não é o mais importante, mas vai te ajudar muito psicologicamente para você distribuir o seu espaço ali, ver que tem espaço para você discutir o seu assunto de forma man-ne-ra. Ok? Anoto isso aí. Outro detalhe importante, gente, é que no seu desenvolvimento, por que a gente tem um espaço maior para o desenvolvimento? Porque é ali que você vai colocar citações, você vai colocar exemplos, né? Que você vai trazer alusões mais fortes para defender seu ponto de vista. Então você precisa de um espaço um pouco maior. Então fique atento a isso aí para você não fazer uma introdução muito grande e aí ficar ali com um espaço muito curto para o seu desenvolvimento. Ele é a parte praticamente mais importante do seu texto. Então capricha aí e use um espaço bacana para você distribuir aí e tirar uma nota legal. Ok. Já vimos aí então a nossa introdução, nosso desenvolvimento. Na nossa conclusão, o que a gente faz na conclusão? Na introdução a gente começa a falar sobre o assunto, de sobre qual é o assunto, né? No desenvolvimento eu vou ali defender minha opinião, colocar citações, expandir um pouco mais ali o assunto, explicar por que as pessoas pensam isso, por que as pessoas pensam aquilo. E já na sua conclusão, o nome já diz. Conclusão. Conclusão você vai concluir o seu texto. Aquelas ideias que você já discutiu, você vai trazer agora e fechar. É por isso que você tem que pensar. Não é o momento de você colocar muitas ideias novas. Não. As ideias legais, mais inovadoras que você colocar, só colocar lá no seu desenvolvimento, pra fortalecer aí sua argumentação. Na sua conclusão, você vai fechar o seu texto. A única coisa nova que a gente tem na conclusão é a nossa PI, nossa proposta de intervenção, que o Enem pede. Que é o momento, querido, que você vai usar as suas ideias maravilhosas, mirabolantes, incríveis aí, pra resolver, solucionar, ou pelo menos amenizar aquele problema. Porque os temas do Enem, geralmente, são temas problemáticos. Temas que mostram aí que a gente tem um problema pra ser resolvido. Com isso aí, você geralmente não tem dificuldade. Então, você precisa solucionar ali aquele problema, elaborando a proposta de intervenção. E aí, eu sugiro ali, entre oito e dez linhas, né, até umas nove, assim, tá um tamanho legal. Por quê? Se você faz isso, você tem um espaço muito, muito bacana pra você discutir, fechar o seu texto ali em três linhas, talvez duas, três linhas, né, retomar, resumir aquilo que você já disse nos parágrafos anteriores. E aí, você tem também um espaço muito legal pra você colocar ali os elementos da proposta de intervenção. Porque a gente tem uma proposta de intervenção que tem itens que precisam ser cumpridos pra você tirar uma nota muito legal. tem que ter a gente, né, tem que ter a pessoa que faz, como faz, né, tem que ter todos esses detalhezinhos. E aí, pra você ter uma proposta de intervenção fechadinha, redondinha, que o examinador vai olhar e vai falar assim, nossa, que texto bem construído, maravilhoso. Você precisa ter esse espaço pra concluir, pra fazer sua proposta de intervenção. Ok? Se você olhar aí pra essa estrutura e começar a pensar em organizar o seu texto e definir ali mesmo um tamanho padrão, é lógico que você pode passar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Por isso que eu coloco sempre entre tantas e tantas linhas. Porque, é lógico, tem especificidade de cada aluno. Tá? Mas, é legal pra você aí já ir controlando o tamanho do seu texto de uma forma geral. Tá bom? Eu tenho certeza, querido, certeza, que se você começar analisando esses pontos aí, você vai arrasar. Você vai dar show. Você vai dar show. E você vai voltar aqui nos comentários pra dizer pra gente aí que esse vídeo te ajudou muito. Então, já comece a escrever, dá o seu comentário aí, coloca o seu comentário pra gente ver como é que você tá indo. Comece a escrever hoje mesmo. O nosso primeiro vídeo pra quem não assistiu, olha lá, uma das principais dicas é começar agora. Porque, às vezes, a gente não estuda por quê? Porque a gente fica enrolando. Então, comece agora a escrever, já anota essas dicas todas, assista o vídeo novamente. Novamente, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal porque ajuda muito, incentiva a gente a fazer material de qualidade pra você. Então, já clica aí no sininho, se inscreva no nosso canal, dá like, porque é muito importante, tá? E aí, fecha com a gente. Até o próximo vídeo, nós vamos falar sobre o primeiro parágrafo, como desenvolver a introdução do meu texto. Eu espero você carinhosamente, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te ajudado muito, muito, muito e muito. Um beijo pra você.